Ei, o vaqueiro, tudo milionário! Esse é o Lucas MPC E final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegando Mas eu queria escudo ver, já escudo em ferrado Leva eu e meu parceiro, tudo cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Só não perdão na queijada, só não perdão na queijada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Só não perdão na queijada E esse é o Lucas MPC E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegando Mas eu queria escudo ver, já tudo em ferrado Leva eu e meu parceiro, tudo cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Só não perdão na queijada Só não perdão na queijada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Só não perdão na queijada E esse é o Lucas MPC